Professor, antes de nós encerrarmos, muito se falou a respeito da data limite. Inclusive vi umas coisas, suas entrevistas, sobretudo o que, digamos assim, teria sido esse ano. Ainda está por vir? Tá. A data limite está só iniciando. O Chico Xavier, quando preconizou a data limite, ele falou, não é que vai acontecer imediato, vai ser a partir de então. É exatamente o que nós estamos vendo. A partir de então, tudo que está acontecendo, essas revelações agora, por que elas não aconteceram dois anos atrás? Por que estão acontecendo justamente depois da data limite? Elas também poderiam acontecer daqui a cinco anos. Ou a data limite poderia ser daqui a cinco anos. Mas não. A data limite se concretizou e as revelações estão vindo. Não antes, depois.